A Rock'n'Ribs, Shopping Bosque dos IPs e TVI Band MS que apresentam primeiro Rock'n'Run. Dia 13 de julho às 18h30 com largada no Shopping Bosque dos IPs. Percursos de 5 e 10 quilômetros, troféu e prêmios em dinheiro para os primeiros colocados. Prepare a playlist e participe! As inscrições vão até 10 de julho. Acesse app.kmaisclube.com e confira o regulamento. Inscrições na Rock'n'Ribs ganham um chope. A gente se vê lá! Realização Rock'n'Ribs, Shopping Bosque dos IPs e TVI Band MS. A gente se vê lá!